Agora, pessoal, é hora de Leite Show. Você tem parente? Tenho. Quantos parentes você tem? Ele não sabe quantos parentes tem, você acredita? É ele mesmo. Eu acho que eu tenho mais de oito. Nossa! Mas quanto? Ele se faz meu topo. Obrigado. Você tem parente, Sofia? Eu acho que não sei. Você não tem parente? Você mora no orfanato? Você tem muito parente? Eu não sei o que é isso. Então vamos lá, eu vou te ajudar a descobrir o que é parente. Você tem vó? Vó é um parente. Tem irmão? Não. Irmã? Não. Então você tem vô? Sim. Ó, vó e vô, parente. Você tem muito parente, Lívia? Eu tenho meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe e minha irmã. Tudo isso? Você tem? Seis parentes. E você? Eu tenho minha tia, meu tio, minha mãe, meu pai, o meu irmão, a minha irmã, minha avó, meu outro vô e minha outra avó. Dez parentes? Sim. Quanto parente, hein? Eu não tenho tio. Sim. Vocês não querem me dar um tio, não? Não. Meu relívio. Ó, eu não quero, ó, porque tem um tio que dá sempre presente. Eu quero trocar esse tio por um chocolate. Eu te dou chocolate e você me dá esse tio ou essa tia, porque eu não tenho parente. Não. Vamos fazer negócio? Sim. Ótimo. Eu tenho seis primos. Ô, louco! Ninguém precisa ter tanto primo assim. Aham. Você não trocaria um primo seu por um chocolate? Eu já tenho muito chocolatinho na minha casa. Eu também. Ah, que pena, porque eu tinha outro aqui e eu ia dar esse aqui de graça pra vocês, mas... Ah, não dá. Vocês já têm muito. Vocês não precisam disso. Eu não tenho parente nenhum. Sério? Mas, peraí, não. Isso aí tá estranho. Vamos lá. No seu aniversário, seus parentes vão na sua casa? Vão. E como é que você fala que não tem parente? Meio que eu esqueço disso. Não dá pra lembrar de tudo, né, não? Toca aqui. Olé! É... Ah, isso não é nada legal. Tem primo? Sim. Parente. Tem amigo? Sim. Amigo não é parente. Você queria que seu amigo ou sua amiga fosse seu parente? Sim. Você gosta mais dos seus amigos ou do seu tio? Hum... Eu não sei. Hum... Qual tio que você vai dar pra mim? Tia Fernanda. Quantos anos tem a tia Fernanda? Não sei. Tudo bem. Eu te dou chocolate e você me dá a tia Fernanda. Que legal. Olha só, esse aniversário vai ter uma tia que vai lembrar de mim. Que maravilha. Que fofoca é essa aí? Que aí você engana ele. O que que tá acontecendo? Me explica. Hã? Então eu te dou um chocolate se você falar pra mim o que você falou pra ela. Você tem certeza? Sim. Amigo, eu vou enganar você. Você falou que vai me enganar? Sim, eu vou pegar o chocolate, senão que eu não vou pegar a tia. Ah, então você falou pra ela que você tava me enganando. Uhum. Você não vai me dar a sua tia, eu não vou te dar esse chocolate. Mas como você contou o que você contou pra ela, eu tenho que te dar o chocolate. Então tá tudo certo. Você não troca sua irmã por um tablet desse chocolate? Hum, não. Tablet eu troco. Você tem irmão? Eu tenho uma irmã, só que ela é bebê. Tudo bem, serve. Você pega ela lá? Ela é minha. O tablet é meu, gente. Chama a mãe dela. Por quê? Você quer cagotar pra mãe dela ou o quê? Não. Chama a mãe dela pra trazer a filha e... Isso aí, fala pra sua mãe trazer a sua irmã. Mas a minha mãe não tá aqui. Ah, então a hora que você trouxer a sua irmã, eu te dou esse chocolate, tá? Negócio é negócio. Eu só acho que... Eu não gosto de chocolate, porque eu tenho medo que venha uma cara no meu dente. Então você não quer o chocolate que te dá cara. Mas vou te contar um segredo. Tá, senhora? Dentes limpos. Seus dentes são de leite, vai cair tudo. Você comer no chocolate ou não. Aí, tá vendo? Eu não tô nem aí. Você tem que aproveitar agora. O meu já caiu três dentes. A hora que vier os outros dentes, aí você não come. O meu já caiu três dentes e tá pronto pra cair mais três. E eu come agora. Não. Tá bom, eu como sozinho. Você tem quantos vôs? Você tem dois vôs? Só um vô. Só um vô. E quantas vôs? Sim. Duas vôs. Eu não tenho nenhuma vó. Você tem duas. Que tal você trocar uma vó? Você me dá uma das suas vó e te dá um chocolate? Nem chocolate agora. Não, tá. Mas eu vou te dar. Mas eu quero a sua vó. Você tem duas vôs? Eu não tenho nenhuma. Pensa bem. O que que é? Pede pra Jesus fazer uma vó pra você. Não, mas peraí. É um inimigo pra você mesmo. Então tá bom. Então você faz o seguinte. Você pede pra Jesus te dar um chocolate. Tá bom? Tá bom. 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 Tá bom.